E pronto, hoje é noite de Ricardo então. Start game. Pronto, pelos dias dá para continuar, funciona bem. Olha, estou exatamente aqui. Olha, e tu não te transformas? Não tens? Eu, eu, eu protejo-te amigo. Mas porque é que ele não foi buscar a tua personagem? Não sei, é um bocado de pena. O que? O que aconteceu? És tu que estás a mexer no menu? Sim. Então, gente, está giro. Dá para ver o que tu estás a fazer. Olha. Estes gás são duros. Já avançaste muito na aventura? Já, já tenho. Faltam-me 4 formas. São quantas? 15, não é? 18. 18? Ok, estamos aqui uma quest. Não te esqueças de ativar aqui este Fast Travel, que eu esqueci deste primeiro. Este é só para comprar coisas. Compra já, não, 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 não. Não, 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 não. Abre. Compra aqui esta de baixo. Esta caveira. Esta? 300 paus, tenho. O que é que é isto? Infinite Quest, Kill Badass. Ou seja, vai estar sempre que matares sem boss, sem monstros. Já percebi. Olha, ativa aqui em cima. Este circuito, isto, é um Fast Travel. Eu não tinha reparado. Acho que já tenho. Fast Travel to here. Ok, já tenho. Ah, não. Ativei foi... Ativei foi isto. Vou gravar. Ok. Então vai, vou lá, tu boleia. O que é que é suposto aqui? Ainda temos a Guilda dos Guerreiros fechada. Estou no início, não vai ser nada, como eu te estava aqui a explicar. Já, estás quase a transformar-te em rato. Espera. Já tens. Ah, já tens. Não, tu usares as tuas cenas. Ah, estamos a partilhar as minhas, ok, como host. Ok, giro. Ok. E assim, não te fazendo spoiler, há uma coisa que eu adoro no jogo. Que é, as classes todas, a ideia é tu criar as tuas builds. Ou seja, utilizas as passivas das classes que desbloqueias e as ativas. Ok. Porque tu assim vais ter uma espécie de elementos. Ou seja, vais ter monstros que vão ter proteção contra o tipo de um escudo. Tu tens que partir com um ataque do elemento certo e depois bater com o resto. É pá, mas o dungeon crawling está muito... Eu vi, eu fiz a primeira dungeon. Está muito engiro. Então, temos que ter 15 varinhas para entrar ali. Eu não tenho, só tenho uma. É, mas há aqui umas dungeons fáceis. Deixa-me só gravar. Está gravado. Ok. É pá, e olha lá. O traço do jogo, viste? Espera aí, deixa afastar outra vez. Deixa-te lá em cima. Olha aí. Olha-me só as cores do cenário. A arte do jogo está brutal. Estavas em nível 1 só. Não. O jogo posto em nível 1. Não, mas estás em nível 1 agora. Será por causa de ti? Ah, deve ser. Não, nem é. Tu andas aqui uma bojarda? Espera aí que eu já te digo. Rato é rato. Eu adoro rato. O rato é um dos combos muito bons. Já, não é? É uma dungeon. Deixa-me ver... Esta dungeon é nível aqui. Isto tem... Esta é uma boa dungeon. Isso é uma boa dungeon. O gajo está sempre a puxar de um lado para o outro. Não sequer tem limite. It's changed again, é verdade. As dungeons estão sempre a mudar. Já percebi também. Já percebiste? É aquele que está lá em cima. Mais? Eu neste momento tenho as classes quase todas em B. Aqui lá me bloqueei mesmo do próprio jogo. Oi? Eu só queria saber se aquilo que eu fizero vai estar a contribuir para o teu revive. Está a contribuir para o quê? Se contribui para a tua evolução das quests individuais. É, eu estou numa safe. Senão o jogo não me dava. Eu não vi se isto tem... Ah, onde que eu estou? Já morri. Calde-escalde você quer agir. Ah... Eu acho que não. Só devo para escolher online. Estás a ver esta quest aqui ao lado? Tu tens que ir evoluindo para seguir os ranks. O que eu quero saber é se aquilo que eu estou a fazer. Porque eu estou a contribuir também para... Ok, então vê lá. Para o teu rank. Eu também não vou fazer nada. Vê o que é que isto faz. Isto faz... Ok, dá o que temos. Eu acho que sim. Nós estamos a dividir o XP e estamos a dividir o... Não é? Vai lá, vai lá. Mata-te. Ok. Aparece-me aqui. Se deu para ti também não foi? O teu quadro é igual ao meu? É igual sim. Ou seja... Tenho ratos... 3 quests com ratos. Exatamente. Ou seja... Como é o teu jogo nós estamos a continuar aquilo que tu quiser. Ah, está giro. Eu tenho que mudar para outro senão... Vamos estar sempre a confundir nos ratos. Não tens escudo, peraí. Não tens escudo. Não. Imagina quando puderes... Shit. ...desenar o rato, mas com as skills do... Ou o... O guerreiro, mas com as skills do... Do rato. A cara pode. Vale a dar. Oi. E se a customização é que está mesmo? Estou bem. Ok. Estou por trás de dois. Para retinho. O rato é muito rápido. E ainda não tens o Y dele, porque é muito bom. Estas são os meus favoritos. Sim. Desculpa. Desculpa. Ela está muito no início. Ela é fixe, mas... Eu não gosto. Eu não gosto. É a classe que eu gosto menos. É a classe que eu gosto menos. É a carregar no R. Opa. Oi, shit. Carregar no R para... Para ficar desapontado. Mas é a classe que eu gosto menos. Mas é a classe que eu gosto menos. Você é boss? Não. Ah... Espera aí. Espera aí. Não morres. Não, não. Isto tens de... Os gajos de poison. Não é o que fazes possível. Sim, sim. Está bom. Fica. Shit. Apai, sou eu que me enganho sempre com isto. Carre... Carrego no R. Back CC de aí para baixo. Desculpa, eu normalmente faço os lockers para desbloquear já as próximas. Para perder 6p. Nice. Recebimos os 2? Sim. Aparei. Ah não, ainda me falta. Este é o... Estou a curtir, malta. Podem falar, o pessoal quando a gente começa a jogar esquece. Vão buscar as pipocas. Temos de fazer com cima agora. Quando este se mete com os combos um bocado demorados é que a daqui já... Estás a tentar perceber? Mas só se virar, pergunta. Às vezes pode não se perceber o que é que se está a passar. Oi, precisa de energia. Nebistas. Sim, cenas. Fiz ali um bocado de galinha. Estás a vencer. Ok, vamos fazer com cima. Queremos fazer com cima de 2 mil de HP. Estamos a... Imagina uma dungeon do diabo, ok? Só que estamos transformados em rato. Porque a nossa personagem muda de formas e vai desbloqueando novas formas ao longo da aventura. O rato é uma delas. Deixa eu explicar. Explica. Tu tens esta skill tree. E quando chegas a um determinado nível... Por exemplo, aqui o guarda quando chegar a B vai desbloquear o cavalo. Ok? E o rato quando chegar a B vai desbloquear o ovo. E assim sucessivamente. Quando chegar a B vai desbloquear o bodybuilder. E isto vai continuando. Mas a forma de desbloquear... O grind disto não é de matar monstros. Ou seja, os monstros não dão XP. O que dá XP são estas quests. Neste caso. É termos de usar determinadas skills. Ou determinadas combinações de skills. Para conseguir terminá-las. Por exemplo, nós temos agora a quest desta classe. Que é o rato. Desta forma. Que temos de fazer o consume. O consume é o nosso X. Que é quando eles estão poisoned. Fazemos consume. E damos-lhe uma trinca. Olha, vem aí o boss. Quando temos isto aqui. O boss está aí. Consegue? Consegue. Falta um bocadinho. Olha. Veram? Aquelas caveiras quando ficam rochas. Ficam prontas para serem comidas com habilidade. Principalmente aqui. Tudo o que é debuffs. Tipo poison. Stun. Essas coisas todas. É encher babaca. Ou seja. Tanto mais tu ficas exposto. Quando aquele círculo fica completo. Estás pronto. Tipo ficas stun. Ficas poison. Ficas o que é que serve. Cuidado. Estás pronto. Mas isso. Lá-lá-lá-lá. Fica-lá-lá-lá. Espírito. Estás a batida. Estás bem. Estas moedas com setas para cima são tokens que é para ir fazendo upgrade às skills. Sejam estas ativas ou depois as passivas. Esta é passiva, por exemplo. Vais esperar pelo vídeo? Comecei o vídeo. Vais fazer vídeo review, Ricardo, deste? Não sei. Talvez. É muito provável que sim. Ainda não comecei a sacar footage, mas... Posso sacar também. Como é que és eletrope? Olá. O que eu te aconselho aqui nestes tips é, quando puderes, compra o que ele tiver de quest. Destas infinitas, porque tu queres estar sempre agrandado. Olha ali aquelas quest. Esta já vem 92. Coloca. Ah, matou a badice. Ah, é para que você matou a badice. Então, o level 1 já está. Sim. Está fixe. Qual é que é a skill que nós temos? A skill do rato é o quê? Ah, temos de conseguir matá-los pelo X. É skill que temos. Acho que é para subir para ver já. Muito obrigado. Fortão 13. Fortão 13. Qual é a infinita? Kill badice outra vez. Ok. Ok. Este gajo já nos deixa passar com saudade. Pois. Não, 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 tem que ser o rei a deixar passar, com terminarmos aquela dungeon do centro. Temos que ir lá para a direita, não é? É, é para a dungeon dos cavalos. Nem um lagzinho, nem nada, já vias fluidinho. Não, 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 não. Tá concordo? Tá quase, não uso. Ah espera, temos aqui uma menina, uma cav. Preciso de papar. Oi! Não, não. Não, não. É só isto? Ok. Uma cavezinha. Eu tentado ao máximo apanhar uma forma e vou tentando subi-la. Então, se tu queres gastar mana, eu preciso regenerar a mana muito facilmente para o ataque da fora. Aliás, onde é que está a mana? É o cooldown, não é? O azul. Ah, o azul! Já tinha reparado. Estava a olhar para o cooldown, quem mais? Ok. Mais uma. Já temos varinhas. As varinhas desbloqueiam zonas, malta. Estão a ver? Venham aí atrás de mim. Toma! Vai mandar coisas. Mais uma. Tem que ir à procura dela a ver como é que está a minha. Tchau. essas cenas é o que é a magia do gás, do gato eu achei que os monstros têm mais vida com o corte apanha eu vou fazer o elemento também eu vou fazer o elemento também ai 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 O que? O que? não morres a m ao mesmo tempo ela é muito lente l cuidado Eu vou passar por aqui ainda. O que é... O meu ganho foi. Ele é grande. Tem... Pronto, falas aqui com a Armanda. Salvámos a Armanda? Yep. Yep. Já vamos convidar. Obviamente, para a guild eu digo. Os cavaleiros. Ixi, o mapa vai dar longe. Ai, é com caraças. Nível 40, nível 40. Ai, é o tamanho do mapa, meu. E tens muitos segredos. Como é que atravessas esta água. As coisas todas. Aqui uma beca de Zelda à mistura também. Tchau. Tchau.